Salve rapaziada, já vem iniciando mais vídeos aqui no canal, então já deixe seu like, já se inscreva no canal se você não for inscrito Eu só vou estrando pra vocês mais um vídeozão aqui de GTA Sonandos, Roleplay Android, certo rapaziada? E mano, hoje nós viemos aqui na concessionária comprar um carro novo aí, certo? Trampei pra caralho e consegui juntar 57 mil, certo rapaziada? Então mano, vamos começar olhando por esse carro aqui, ele tá 34.500, ele é um tampa mano Não sei se ele corre muito, certo? Tá porra Mas o que eu acho que corre mais aqui é este carro aqui mano Certo? E eu acho que eu vou tá pegando ele, certo mano? Ele custa 40 mil, ele é um Muscle Car né, V8 Um carro bem forte aí Tem carros também de 4 portas, como este aqui Tem este aqui também E tem o Tahoma né, que é o padrão aí, do GTA que todo mundo conhece Este aqui tá 28.000, o Ilard, só que ele não tem porta-mala Bem pequenininho O Tahoma se eu não me engano tá 35, isso E o outro aqui Eu não sei quanto tá, tá 35 também, os 4 portas estão 35 Sabe rapaziada? Me desculpa aí pela minha voz, certo? Eu tô com uma voz rouca Tô gripado, certo? Vou comprar esse aqui rapaziada, sem teto mesmo Que o bagulho é louco Vou comprar, comprei o veículo, certo? E me sobrou ainda 19 mil reais Já que eu tô com 19 mil Eu vou ver se eu não consigo pegar mais um carro de 4 portas Tipo esse Pra mim poder levar a galerinha né Do YouTube aí junto comigo, certo? Esse aqui custa quanto? 35.000, é caro pra caralho Tem esse aqui de 9, só que ele não anda muito Então eu vou pegar esse aqui mesmo, certo rapaziada? Tô esbanjando de dinheiro mesmo pai Podia ter pegado essa Kombi aqui de 12 também Só que eu acho que é só 3 lugares isso aqui 12.500 Compramos, agora nós vamos ter que subir lá em cima Lá no estacionamento pra poder pegar nos veículos Nós temos que ir com a pé né pai Então, estamos chegando aqui já rapaziada Chegando aqui no estacionamento, longe pra caralho Vou dar o comando aqui Pra pegar meus veículos, certo? Tenho dois, eu vou pegar o primeiro Foi o primeiro que eu comprei né Ele já veio danificado, aí é God hein Vou levar ele lá pra minha casa já rapaziada Rapaziada, tamo chegando aqui Até minha casinha Guardado de ré aqui Essa casa aqui eu ganhei do Do prefeito da cidade aí, certo? Todos ganharam uma quantia de dinheiro E eu gastei em uma propriedade Mesmo assim tendo carro né Mas Vamos estacionar ele aqui E vamos Remover ele Só pra ver se ele vai spawnar aqui Certo Vai remover Eu spawnei em cima Olha Quase hein Só dá um laço ali Menu veículo Spawnar Stallion Aí Bora lá rapaziada Bora lá pegar o outro agora E trazer aí também Rapaziada Cheguemos aqui já Tive que chamar o mecânico Porque o motor parou de funcionar Mas beleza Vamos spawnar o outro carro aqui E nuvem Vou spawnar o outro veículo aqui Aí ó Eu sumi com esse aqui Sumiu Vamos pegar esse aqui e levar lá pra casa agora Chegando aqui em casa Mano Guardar o outro aqui na garagem também né Carro de sair com a família E o carro de sair sozinho Zidé Aí agora vamos estacionar ele aqui rapaziada Estacionei Vou remover ele aqui Só pra ver se ele vai Spawnar aqui Senão vou ter que pegar lá na puta que pariu de novo Padrão Aí ó Minhas naves aí Certo rapaziada Então mano Esse foi o vídeo mano Se você gostou Deixe o like Se você não gostou Foda-se Certo é nóis E Mano Compartilha com seus amigos aí Certo Se inscreveu no canal Valeu e é nóis Comenta aqui alguma coisa Sobre o que mais vocês querem que eu traga Ou se eu compro O próximo veículo Seja uma moto Ou mais um carro Certo Carro eu não pretendo ter mais Porque eu acho que eu já tenho mais rápido E já tenho um carro quatro portas Só se eu trocar o quatro portas Certo Mas isso aí nós veremos Certo rapaziada Então Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu E é nóis Deus me adentuou Tô de volta no jogo Sei que parte tá bom Mozão Não botou Fé no louco Sei que parte tá bom Então segura o retorno Hoje a vida melhorou Pra quem desacreditou Tamo curtindo pros parça De boa só dando risada Tchau Tchau Tchau